Música Olá queridos, bom dia, tudo bem? Hoje é dia de vlog, vocês vão acompanhar o nosso dia inteiro faxinando, eu juntamente com meu marido Bom dia seus lindos, vamos acompanhar a gente no nosso vlog de hoje Música A situação da casa, o quarto tá uma bagunça, acabamos de acordar, o meu estúdio também, tá uma bagunça Vamos arrumar também, o banheiro também hoje eu vou lavar, tá todo bagunçado, vou lavar o meu banheirinho hoje Música Oi, bom dia meus amores, deixa eu derrubar o portãozinho Hoje os cachorros dormiram aqui dentro, porque ontem a chuva molhou a caminha deles Oi, minha criança, olha essa pia gente, olha essa cozinha Hoje é dia de faxina mesmo Oi Tudo bagunçado, daqui a pouco vai ficar lindo, vai ficar uma casinha de princesa Bora limpar esse quintal, a realidade de quem tem cachorro é assim Daqui a pouco a gente vai lavar esse quintal aqui Mas primeiro eu vou tomar café Bom gente, a gente trouxe essa banana verde lá da Bahia E a gente vai fazer banana chips agora pra comer de manhã Descasca assim, olha Descasca mesmo, a banana verde, né? É O casalzinho mais lindo do mundo E tem um spike também que é o tiozinho O apelido do terremoto e furacão Enquanto eu tô fritando a banana, o Jackson está fazendo Uma meio que uma tapioca, crepioca, mas feite aveia e banana E cacau em pó É uma panqueca doce fitness Olha só, gente, banana verde frita Coisa da Bahia, né? E a capitão de areia, capitão de areia Bom queridos, vou começar a bananinha frita com sal E aqui eu tô tomando um whey vegano de chocolate Porque aqui tem proteína, né? Como eu sou vegetariana, eu tava comendo muito carboidrato e pouca proteína Então eu tô tomando whey todos os dias, duas vezes por dia, de manhã e à tarde Pra ter proteína no corpo, né? Então aqui é mais saúde Mas é gostoso também Gente, esse docinho aqui que eu tô comendo Minha mãe tem uma família de muçulmanos que é vizinhos dela E eles são muito amigos da minha mãe Fizeram muita amizade Eles são muito legais E aí eles sempre fazem doces do país deles E levam pra minha mãe experimentar E aí minha mãe sempre me dá Isso aqui é um doce de amendoim com abóbora e coco Eu achei delicioso Lembra um pouco o doce de festa junina, sabe? Mas é um doce muçulmano Eu gostei bastante E aí você come ele geladinho mesmo O que tá fazendo aí, amor? Lavando o banheiro Jackson lavando o banheiro Banheiro de baixo É vida boa desses cachorrinhos, hein? Fica só olhando Fica só olhando Enquanto a mamãe e o papai trabalham, né? Jackson tá levando o lixo pra fora Toda a louça lavada Já guardei metade Agora essa aqui foi uma segunda parte de louça E vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho mania de fazer Eu ainda vou limpar o fogão também Tá vendo o arroz aqui na panela? Isso daqui é tempero, tá gente? Eu guardo em potinhos, olha Eu não gosto de deixar arroz, feijão Nenhum tipo de alimento Assim na panela que eu fiz Então eu vou guardar dentro de potinhos E colocar dentro da geladeira Bom, hoje é dia de trocar as fronhas De tempos em tempos eu troco as fronhas da cama Então hoje eu vou trocar tudo Coxa, lençol, fronha de travesseiro E deixar tudo limpinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eu vou mostrar aqui pra vocês Isso daqui é um perfuminho De... Coloquei em roupa Em toalha E eu vou jogar na minha cama Isso daqui eu ganhei Veio junto com um vestido que eu comprei da Closet da Mai E ó, tem bastante e eu uso pra jogar na cama Pra espirrar na cama Pra ficar bem cheiroso Tudo bem que já tem amaciante nos edredons E tá tudo limpinho Mas como aqui é meu ninho de amor, né É o meu leito sagrado Então eu deixo bem cheirosinho É um cheirinho bem gostoso Bem docinho Eu jogo na minha cama Pra ficar bem cheirosinho Hummm Queria que vocês sentissem Eu e meu marido Quando a gente pega pra fazer faxina A casa fica um brinco Cheiroso demais Isso daqui é flor artificial Já joga aqui também Prontinho Tudo limpinho E cheiroso Vou jogar um arzinho aqui também Eu vou jogar água sanitária Detergente Só a água sanitária e detergente que eu uso Pra lavar o banheiro inteiro E depois enxágua E no final eu passo Esse desinfetante aqui Coala É só isso que eu uso Pra lavar o banheiro inteiro São esses três produtos Agora eu vou começar a limpar o banheiro Eu já retirei tudo Isso daqui eu deixei aqui na pia Porque eu vou lavar Tudo isso daqui Que é o cesto de lixo Potinhos As coisas do banheiro Eu deixo aqui, olha Meu marido tá cuidando das contas Fazendo a listinha de compra E agora eu vou Lavar o banheiro Banheiro limpinho Olha só que belezinha Cheirosinho Um toque final Já terminei de arrumar a parte da casa Agora só falta fazer almoço Almoçar E lavar a roupa Eu vou tomar um banho agora Antes de almoçar E eu vou colocar essa roupa aqui Uma calça jeans preta Uma blusa básica branca De alcinha Desodorante Perfume E aqui é o acessório que eu vou usar Que é um brinquinho bem delicado Daqui a pouco eu mostro E a presilha de cabelo Agora eu vou tomar um banho O shampoo e o condicionador que eu vou usar É esse da Boca Rosa da Cadivel Que eu ganhei de uma seguidora A Suellen Que me deu de presente E ele é maravilhoso Já vou usar ele hoje Já tomei banho Não me maquiei Só troquei de roupa Coloquei esse tênis Uma calça jeans preta básica Uma blusinha básica Uma joia básica Lavei meu cabelo E agora eu vou almoçar Agora é a hora do almoço E eu vou almoçar Arroz, feijão Três nuggets veganos Salada de cenoura Pepino Tomate E acelga Bora almoçar Agora é a hora do almoço Agora esses dois restos De roupa suja Cheio Vou levar lá embaixo Pra lavar Vamos lá Agora é a hora de Roupa Lavar a roupa Agora ficou louco por cor A gente separa as cores A gente lava as coloridas Depois as pretas E por último as brancas É Eu já lavei uma As toalhas de banho Isso aqui era bom Lavar com as coalhas Né Max? Já lavei já Não está levando Não, isso Vou colocar aqui também Então já lavei As coisas de cama Né É Está aqui já Colorido Não é Spike? Né Tineninho Agora nós vamos lá no CESAP Que é o hospital público Daqui de Guararema Que o Jackson vai fazer Triagem pra começar a fazer As minhas fisioterapias Finalmente, né? Finalmente Glória a Deus Depois de dois meses Me chamaram pra triagem Depois de dois meses? Três meses Que eu fiz o pedido Ainda bem que suas dores cessaram, né? Devido à alimentação Dia de chuva Dia de sol Não Dia de luz Manhã de sol O barquinho vai navegar Não pode cantar Na hora de ir cultural Quer essa música? Se tiver alguém Se tiver, eu quero você Miserio, boa tarde Éh? Só que você vai fazer Estou com Vita? Não Roux Lógangled avec uma fatigação Sabeik Eu comprei a básica, eu peguei leite sem lactose, sabão em pó, laranja, batata, mandioca, tapioca, abóbora, leite de soja pro Jackson, óleo, azeite, papel higiênico. O Jackson comprou esse salgadinho pra ele, que é um Doritos, é tipo um Doritos, só que sem glúten. Esse daqui é tipo um Vanish, só que ele é mais barato, mas ele tem o mesmo efeito do Vanish, desodorante, mozzarella, ketchup, tomate, cenoura, kibe e hambúrguer vegano, molho de tomate, a carninha do Jackson, brócolis, iogurte de coco, e é isso, agora a gente vai guardar tudo. Agora vai dar 6 horas e eu vou me arrumar pra ir pra academia. Vou mostrar pra vocês meu look de academia, uma camiseta rosa, básica, uma calça cotton cinza e um tênis. Prendi meu cabelo, tô usando esse reloginho aqui, e tô indo sem maquiagem mesmo, gente. Esse é meu look. Confesso que eu tô bem cansada, mas tem que ir, né? Gente, agora é 5 horas da tarde, já arrumamos toda a casa, agora só tá batendo a roupa ali, que eu vou pendurar assim que terminar de bater. E agora eu vou tomar o café da tarde. Vou fazer uma tapioca, com uma fatia de mozzarella e uma colherzinha de requeijão. E eu vou tomar o whey de novo. É, meu leite sem lactose, com o whey que é proteína, né? Vegana de chocolate. E já tem mais louça pra lavar, isso daqui foi a louça do almoço, mas daqui a pouco eu lavo. E minha tapioca com queijo e o meu whey já tá pronto. Eu tomo o whey geladinho, gente. E eu tomo um canudinho pra ficar misturando toda hora, pra soltar bem. Pra ir na academia, eu levo esse fone de ouvido por bluetooth, muito legal. Que eu ganhei de recebido, de parceria de uma loja, que tá lá no meu Instagram, no Destaque Publis. Se você se interessar, eu gosto muito desse fone. Também coloquei esse relógio aqui, que é da mesma loja. Gosto muito de usar ele pra ir na academia. E se você se interessou, é só ir lá no meu Instagram que a loja tá lá, tá bom? Olha como minha unha tá fofa, gente. Gente, graças a Deus, lavar banheiro, louça e roupa não destruiu as minhas unhas. A manicure fez bem também, né? A Adri arrasa. Como 6 horas da tarde eu começo o meu jejum pela nação, que eu vou entregar só no dia 30 de outubro das eleições. Então agora eu vou tomar a minha vitamina. Aqui tem zinco e magnésio, que é a minha nutricionista doutora Brenda, que passou pra mim. E eu tava com falta disso no meu organismo. Eu tomo duas por dia. É manipulado, tá gente? Querido, cheguei em casa da academia. Tô em jejum pela nação, como vocês sabem. Já coloquei as roupas no varal. Coloquei mais roupa pra lavar. Agora são 8 horas da noite. E amanhã eu termino de lavar as roupas pretas e as brancas. Você vê, tem dia de faxina que nem um dia dá pra terminar tudo. E ainda tem essa loucinha aqui do almoço e do café da tarde. Vou lavar amanhã, porque eu estou exausta. Tô cansada. E aí, minha esquina, não é fácil não, né? Meu amor, fazendo mit. Vem dar oi pessoal aqui. Tá fazendo mit com o povo orando. Não, oi pessoal aqui. Oi, gente! Oi, Renanque! Você apareceu. O Jacques tá fazendo mit com o povo, ó. E é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. De ter passado um dia de faxinão. Um dia de rotina junto com a gente. Tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo e até o próximo vlog. Beijo, seus lindos. Fiquem na paz e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Pra quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Pra quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.